Sem entender, nem explicar Tudo aquilo que vem de você Eu vou fechar os meus olhos e ver A pérola que a vida trouxe pra mim Eu pego um pedacinho do céu Pra colocar minha estrela linda Se o tempo tiver algum jeito Que a gente possa parar Finalmente poderei te encontrar Felizmente estarei com você aqui E você nem sabia que podia gostar assim E você nem sabia que o mundo tinha fim E você nem sabia que o mundo tinha E você nem sabia que o mundo tinha E você nem sabia que o mundo tinha E você nem sabia que o mundo tinha